O que era a culpa para toda a gente? Era uma plataforma de blogs, só que a partir daí a coisa começou a evoluir e a Carolina olhou para isto de uma forma muito mais pragmática e começou a utilizar o WordPress no seu dia-a-dia. Portanto, para além de empreendedora, gosta muito de tecnologia e é isso hoje que a Carolina também vai falar um bocadinho connosco sobre a tecnologia dentro do WordPress. Carolina, obrigada. Obrigada. O palco é teu, quando quiseres estás à vontade. Obrigada. Ok, obrigada. Bom dia. Meu nome é Carolina, realmente já faço parte da comunidade há vários anos. Como a Carlos estava a referir, eu comecei a utilizar o WordPress como um hobby, portanto, eu estudava na altura, sou engenheira de formação, sou engenheira civil e enquanto estava a estudar comecei a utilizar o WordPress porque tinha, no fundo, um part-time, meio hobby, meio part-time, porque era um desafio que eu achava muito engraçado. Eu comecei a trabalhar em captação de leads para marketing digital e, portanto, em 2009 era quase outra vida, outro contexto, isto era totalmente diferente e foi assim que eu comecei, obviamente, com o Blogspot e com outras plataformas e cheguei ao WordPress. Quando cheguei ao WordPress havia ali algumas coisas que eu preferia mudar porque o footer podia ter mais qualquer coisa, o header não estava bem bem como eu gostava e havia muitos temas gratuitos ou temas pagos, mas acabava sempre por encontrar alguma limitação. Então, foi isso que me fez começar a tentar perceber como é que o WordPress funcionava, há muito conteúdo e, no fundo, nunca pensei que isso um dia pudesse ser a minha principal atividade profissional. Em 2015, portanto, já depois de ter tido uma experiência no mercado de trabalho como engenheira civil, em que tentei ser engenheira civil, mas não me deixaram, porque, de facto, eu comecei a trabalhar e, quando cheguei lá, havia necessidade de fazer a atualização de alguns sites de Flash, que na altura tinham sido descontinuados, e disseram-me, olha, tu percebes qualquer coisa do WordPress? Podias ajudar porque realmente temos aqui necessidade. Isso eu percebo, mas não é assim também tanta coisa, não é? Então, foi um bocadinho por aí que comecei a utilizar o WordPress, rapidamente tornou-se a minha ferramenta de trabalho e, portanto, foi um processo que não foi uma escolha muito consciente, mas que me fez estar aqui hoje a falar um bocadinho sobre um dos pontos que eu acho mais interessantes e mais valiosos no contexto do WordPress. Portanto, em 2015 comecei a trabalhar como freelancer, já em WordPress. Acho que também tive muita sorte, quando entrei no mercado, como tinha um certo background, ter alguma experiência em marketing digital, isso permitiu-me acrescentar valor por essas duas formas. Portanto, se calhar, quando comecei, era o menos experiente na parte da programação e, no fundo, compensava um bocadinho essa menor experiência com algum conhecimento e de como criar valor. Em 2017 abri, de facto, a minha empresa e trabalho diariamente com clientes de setores muito diferentes, portanto, com necessidades diferentes, o que é sempre incrível e um excelente desafio. Portanto, como estava a dizer, os custom post types são uma peça fundamental no WordPress. penso que serão o grande salto que o WordPress dá de uma plataforma de blog para uma plataforma capaz de tudo, porque realmente com os custom post types nós conseguimos inventar e fazer que realmente acho que é muito valioso. Portanto, vamos partir a essa descoberta. Eu tenho aqui a agenda, mais ou menos, do que irei falar, apesar de ser um bocadinho improvisado. Vou começar por explicar o que é que são os custom post types, como é que funcionam, algumas coisas interessantes são, de facto, as taxonomias personalizadas, os campos personalizados elevam os custom post types ainda ao outro nível. Portanto, quando juntamos os dois, criamos tudo o que quisermos e, portanto, acho que é uma grande vantagem para todos os projetos. Vamos falar, no fundo, sobre algumas delas também, no fundo, para refletir sobre como podemos criar valor e criar soluções incríveis. E, pronto, no fim, vou falar um bocadinho como criar os custom post types, porque o objetivo era que saíssem daqui super entusiasmados para irem experimentar e, portanto, vou tentar dar as duas opções sempre, numa versão de plugins ou num hardcoded mais, pronto, simples, que eu acho que é sempre simples, mas mais interessante. Vou falar também de alguns casos práticos e assim depois passamos para as questões, porque eu acho que tinha pano para mangas falar de casos práticos. Então, se calhar, vou falar daqueles que me lembrar. Tenho alguns ali que, pronto, já sei que daqueles não me vou esquecer, mas se me lembrar também de alguma coisa, depois passamos para as questões e penso que será mais interessante. Então, se calhar, começamos mesmo, não é, pelo início, o que é que são os custom post types. Portanto, os custom post types são a peça fundamental, na minha visão, é o que leva o WordPress a um gestor de conteúdo absolutamente incrível, pela flexibilidade de criar, tanto na versão de temas como de plugins, portanto, os custom post types podem ser uma alavanca incrível para criar temas customizados de muito fácil utilização, para utilizado ao final, mas também são a base de muitos ou de todos os plugins que usemos diariamente no contexto de lojas, de blogs, etc. Portanto, custom post types não é um bocadinho esquisito e às vezes difícil de explicar. Então, se calhar eu vou tirar o custom, vou começar por falar só dos post types e assim depois fazemos a subida para os custom post types. Então, o WordPress, quando nós instalamos um WordPress de raiz, temos alguns post types que vêm de origem com o WordPress e que são aquilo que nós, à partida, conhecemos na plataforma nativa. Portanto, os post types, no fundo, são formas de nós dizermos olha, isto é uma página, aquilo é um post, aquilo é um media, é um attachment. Portanto, conseguimos perceber que tipo de conteúdo é que estamos a criar. E, portanto, estes tipos de publicação, estes tipos de conteúdo, não é nada fácil traduzir para português o que é um custom post type, mas os tipos de publicação, de conteúdo, o que entenderem, correspondem a conteúdos específicos que vão ter configurações próprias de acordo com o que nós precisamos que eles tenham. Por isso é que é tão incrível. Como estava a referir, quando nós fazemos uma instalação de início, temos sempre os posts, as páginas, os anexos, a mídia. Portanto, nos posts sabemos que eles têm como principal objetivo poderem ser arrumados em categorias, que no fundo são taxonomias hierárquicas, portanto, tem pai, tem filho, eu consigo dizer que tem uma categoria geral e subcategorias, consigo arrumar os posts, os produtos, o que for, dentro dessas categorias, consigo-lhe atribuir etiquetas, portanto, eu consigo perceber que os posts têm essa alavanca, não é? De utilizar taxonomias que nos permitem gerir a forma como o conteúdo vai ser disponibilizado e também a sua hierarquia. As páginas são conteúdos que, pronto, o objetivo é que não esteja sempre a fazer páginas, enquanto que o objetivo de um post é estarmos sempre a colocar post, fazer conteúdo, que é óbvio que é a base do que nos interessa, tanto quando temos o nosso próprio negócio como quando ajudamos clientes, é que eles possam criar conteúdo facilmente e, portanto, os posts espera-se que, em princípio, sejam muitos. As páginas, normalmente, são meia dúzia de páginas, são as páginas mais importantes, são normalmente um conteúdo mais estático, um conteúdo que não é constantemente atualizado. Obviamente que os anexos e a mídia são imagens, PDF, vídeos, que não deveriam estar nos anexos, mas que também podem estar, não é? E, portanto, também são um tipo de conteúdo, é um post type que temos nativamente no WordPress. Poderia falar de outros como as revisões quando estamos a editar artigos ou os comentários, pronto, mas no fundo o que eu vos queria transmitir é que, de facto, os post types, os que já vêm nativamente com o WordPress, são estes, estão previstos, são o que nos define o WordPress, aquilo que nós conhecemos à partida, as páginas, os posts, os mídia, os comentários, que tantas vezes nos dão problemas e, portanto, será isto um post type? Um custom post type leva-nos um bocadinho mais além. É aquilo que nos permite criar um conteúdo que eu sei que posso dizer que ele é mais tipo uma página, então posso não ter categorias, não ter taxonomias nenhumas, ou, pelo contrário, posso dizer que se vai comportar mais como um post, em que aí eu posso ter mais interesse até em organizá-lo por data, por exemplo, posso ter interesse em organizar por autor, posso ter interesse em gerir esse conteúdo de uma forma totalmente personalizada. Obviamente que nós já conhecemos custom post types de muitos plugins que usamos diariamente, como, por exemplo, os produtos no e-commerce, não é? São um custom post type, as encomendas também são um custom post type, numa perspectiva diferente com plugins que fazem a gestão de eventos, as vendas de acessos para os bilhetes, as marcações, no fundo toda essa informação que tem características próprias, não é? Por exemplo, quando eu faço o registro para um evento, eu vou dar o meu nome, vou dar o meu e-mail, vou saber quando é que o evento começa, quando é que o evento acaba, portanto, tudo isto são campos que podem ser gerados para criar a ficha do evento, na perspectiva de quem está a colocar conteúdo, mas também eu posso utilizar a informação que o utilizador está a carregar para se inscrever no evento e registrá-la como também um custom post type, portanto, conseguimos fazer obviamente tudo o que quisermos, e por isso é que é tão incrível. E portanto, aqui deixo assim alguns exemplos que são o e-commerce, obviamente fundamental, o Amélia e o Events Calendar que são formas de eventos, marcações, venda de bilhetes, os cursos online, há muita gente que hoje em dia tem negócios que se baseiam em curso online, em vender os cursos online, eles também são um custom post type, no fundo, eles têm campos em que as pessoas chegam lá, preenchem qual é, quantas horas é que temos de formação, que aulas é que o curso tem, dentro de cada aula vou carregar os vídeos, os conteúdos que estão associados àquela aula, e portanto, reparem que passamos a ter também aqui uma estrutura hierárquica, não é? Temos os capítulos, temos as subseções, temos, no fundo, toda a estrutura que estamos a aproveitar as taxonomias e a hierarquia que conseguimos dar aos custom post types. também coloquei os mapas porque também é uma forma engraçada, foi uma coisa que me surpreendeu quando experimentei um plugin de mapas há vários anos atrás, fiquei surpreendida porque, então, o mapa também é um custom post type, quer dizer, é incrível como no fim vamos sempre ter ao mesmo sítio. Então, percebendo mais ou menos que eles estão presentes no WordPress de várias formas, como é que eles funcionam, não é? como é que funciona um custom post type. Portanto, tudo no WordPress, todos os posts, todas as páginas estão arquivados na base de dados dentro das tabelas WPPost e WPPostMeta. Portanto, no fundo, nós, todo o conteúdo que criamos fica arrumadinho em caixinhas, a data de publicação, o conteúdo e essas caixinhas de informação estão todas estruturadas e organizadas nestas duas tabelas que vão sendo chamadas à medida que o conteúdo é colocado online. Conseguimos criar não só conteúdos de post customizados, mas também taxonomias personalizadas. As taxonomias, quando eu comecei a trabalhar em WordPress, fazia-me imensa confusão, porque, no fundo, são taxonomias, são categorias, não entendia muito bem o conceito, porque é um conceito um bocadinho abstrato, porque, na verdade, as taxonomias são, digamos que, a estrutura ou o conceito que está por detrás das etiquetas, das categorias e de tudo, por exemplo, nós nos produtos temos categorias que não são as mesmas dos artigos do blog, portanto, percebemos que conseguimos ter categorias independentes, não é? Nos artigos do blog eu posso ter os meus produtos organizados pelas categorias que entender, contudo, se tiver um blog com informação, na era dos conteúdos é fundamental, temos essa estrutura à parte, não partilham a mesma estrutura de categorias, portanto, nós conseguimos criar taxonomias personalizadas, e claro que podemos criar essas taxonomias com etiquetas que elas não têm relação de pai e filho como eu costumo dizer, elas não têm uma mãe que tem várias categorias filho ou um pai com várias categorias filho, as etiquetas não são hierárquicas ou temos as categorias como nós conhecemos porque às vezes é tão fácil de entender o que são categorias e taxonomias personalizadas é um conceito equivalente mas mais abrangente, portanto, quando nós definimos um custom post type nós podemos colocar as taxonomias que entendermos porque realmente podemos fazer tudo o que quisermos. Claro que não só criar os produtos que quisermos, criarmos os eventos que quisermos, nós vamos precisar de campos que não estão previstos, um post nativamente tem alguns campos como o título, como o conteúdo, mas vamos imaginar, eu quero colocar eventos, então eu tenho que colocar a data de início e a data de fim, tenho que ter a certeza que quando eu carregue essa informação o que o utilizador final vai ver, o frontend vai estar carregado corretamente com aqueles campos organizados, eu não vou fazer uma página de cada vez que quero criar o evento, tem que ser só preencher uns campos e ele faz a página e portanto, é óbvio que os campos personalizados são a segunda peça que nos permite criar absolutamente tudo o que quisermos. Portanto, estes campos personalizados correspondem à estrutura de informação que nós estamos a associar ao custom post type, estes campos personalizados realmente são absolutamente incríveis, podem ter montes de formatos, tipos de data, texto, muitos tipos de formato e portanto, conseguimos criar o conteúdo que precisarmos e podemos sempre, no WordPress que é uma coisa que eu acho incrível, pelo menos para mim foi fundamental porque é muito fácil de entrar e de começar porque também existem aqui algumas alavancas, não é? Nós não precisamos de saber código para avançar com o suporte aos custom fields mas também temos esse caminho acaba por ser se calhar mais limpo e temos mais controle mas também podemos utilizar plugins como o ACF e outros que falarei também melhor mais à frente que fazem essa gestão associo eu quero que o tipo de post eventos tenha a data de início e a data de fim o sítio onde vai ser então esses campos vão aparecer automaticamente quando o utilizador está a carregar o conteúdo portanto nos campos personalizados tenho aqui um exemplo mais prático até para não me esquecer de nada e ter aqui tudo organizadinho temos no e-commerce por exemplo alguns campos personalizados como a marca do produto que pode ser um campo ou pode ser uma etiqueta ou uma categoria mas pode ser um campo o preço que é obviamente um campo é uma informação que está associada ao produto sabemos que será um número portanto sabemos que ela vai estar guardada na base de dados como um número sabemos que ela depois vai ser puxada no front-end com um símbolo de moeda que está definido no e-commerce com a configuração que fizermos sabemos que os produtos têm referência que é o número que nos permite identificar os produtos e depois até integrar com softwares de faturação ou com o que nós precisarmos as encomendas também vão ser um tipo de conteúdo que tem campos específicos como é óbvio temos que saber quem a comprou qual é a morada para onde vamos enviar a nossa encomenda qual é a morada de faturação tudo isto são campos que foram associados ao custom post type no caso dos eventos eu já falei várias vezes porque é muito fácil os eventos são sempre é sempre imediato de falar custom post types associados a eventos e os campos personalizados a data, o local o número de participantes passar essa informação os cursos online já são já tem uma estrutura um bocadinho diferente e aí se calhar temos algumas soluções dentro do WordPress mas também temos soluções noutras plataformas então aqui já já poderíamos ter um debate mais engraçado mas efetivamente existem plugins que fazem a gestão dos cursos eles associam a cada aula a cada a cada conteúdo que eu quero criar uma série de campos como por exemplo o fecheiro a descrição se a aula já foi vista ou não portanto quando o utilizador vê a aula ou a considera lida digamos assim ele muda ele sabe que o utilizador já fez as primeiras aulas mas ainda não fez as últimas então temos aqui uma certa dinâmica que é obviamente conduzida por estes campos os mapas mais uma vez também é engraçado porque por exemplo este plugin de mapas tem até a estrutura de pontinhos do mapa dentro de categorias que podem ser as localidades o tipo de loja enfim podem ser milhões de coisas e por isso é que realmente é incrível portanto no geral ter esta noção de que podemos utilizar custom post types e campos personalizados dá-nos um insight que nós podemos fazer o que nós quisermos com o WordPress e isto tem muitas vantagens eu ponho aqui se calhar acho que a partir de encontro assim diretamente a organização dos conteúdos como é óbvio porque muitos de nós pelo menos eu tive essa experiência quando comecei a utilizar o WordPress ainda nos temas de antigamente porque na altura os temas funcionavam de uma forma um bocadinho diferente então os custom post types eram fundamentais eles permitiam por exemplo criar um portfólio criar as empresas com quem trabalhamos e às vezes carregávamos um tema já desenvolvido nesse sentido e sabíamos que tínhamos só que preencher por exemplo um cliente colocar o logo e o nome ou o portfólio dos nossos projetos então ele já nos pedia qual é o projeto qual é a descrição do projeto em que data é que o fizeste então estes temas já previam um conjunto de conteúdos e por isso é que tinham eram temas premium previam que já tivéssemos um certo conjunto de conteúdos e geravam automaticamente um frontando adequado ao tipo de conteúdos que tínhamos portanto considero que se calhar o primeiro ponto em que temos aqui uma grande vantagem está de facto na organização dos conteúdos porque os conteúdos passam a fazer sentido dentro do painel nós não vamos pôr posts de tudo o que queremos ter no site mas vamos pôr os posts com o conteúdo que queremos do blog mas podemos pôr o portfólio que aparece na barra e tem uma tag diferente portanto a organização de conteúdos é obviamente a primeira grande vantagem temos obviamente também simplificação nos processos de manutenção de informação porque a informação está toda estruturada na base de dados temos os campos que estão associados a cada post nós podemos exportar podemos colocá-la noutro conteúdo qualquer por exemplo no contexto do WordCamp nós temos os bilhetes por exemplo e nós podemos exportar os bilhetes para saber qual é o tamanho da t-shirt de cada pessoa quando faz o seu check-in portanto esta informação pode ser exportada pode ser interligada com outras plataformas e claro que a informação estar organizada e clara é fundamental na simplificação de todos os processos que temos de manutenção de informação a gestão do front-end foi aquilo que eu comecei porque a organização de conteúdos e a gestão do front-end estão intimamente relacionados e portanto quando nós temos uma arquitetura de informação que é correta que é organizada que é estruturada nós naturalmente vamos conseguir criar em termos de front-end as páginas que precisamos para conseguir mostrar essa informação de uma forma coerente e de uma forma bonita claro que tudo isto permite-nos tanto pronto enquanto empreendedores como ajudar clientes a criar valor portanto conseguimos organizar toda a estrutura do site no caso por exemplo de um site só de conteúdos para que seja muito fácil colocar os conteúdos qualquer utilizador não tem que ter medo de estragar não tem que ter medo de alterar o layout chega lá preenche os campos e faz-se magia do outro lado e a página aparece corretamente portanto eu acho claro que é um ponto fundamental a criação de valor portanto no fundo chegamos a um gestor de conteúdos que é completamente personalizável que é na minha opinião e penso que é a opinião geral mas pronto vou deixar aqui a salvaguarda na minha opinião é isso que o diferencia o que torna o WordPress tão especial é precisamente isso nós não estamos condicionados a ter uma área de blog e uma loja e podemos acrescentar meia dúzia de campos na área de blog não nós conseguimos fazer tudo o que nós quisermos e portanto isso dá-nos imensa flexibilidade para conseguir criar aquilo que fizer sentido portanto como viram acho que não temos dúvidas que é absolutamente incrível poder fazer isso ter imensa flexibilidade então vou falar muito rapidamente de como podemos fazer um custom post type e depois falamos de alguns casos práticos que penso que também vai ajudar a ter esta perspetiva como em tudo no WordPress que é outra coisa que eu também acho que é incrível porque nos permite podemos saber muito e conseguir fazer em hardcoded ou escolher os plugins de uma forma mais consciente mas qualquer utilizador consegue criar custom post types porque existem realmente vários plugins que fazem isso ou também podemos declarar nós o custom post type que queremos criar e organizar essa estrutura no fundo do hardcoded sabemos então aí conseguimos controlar exatamente como é que as coisas vão estar definidas com plugins temos vários não estou aqui a defender nenhum em específico mas se calhar dos mais conhecidos será o custom post type UI é muito simples criar custom post types com esse plugin o JetEngine também é um plugin conhecido o Pods também eu sou aqui suspeita a falar mas um plugin que também ou uma framework que me tem ajudado a fazer plugins é o Framework Saltes criado aqui por pessoas da comunidade que sou beta tester tenho aqui um disco framework mas realmente é uma forma também muito simples de criar porque a estrutura já está feita só temos que editar o contexto do que estamos a criar no custom post type e isso permite nos criar rapidamente um plugin que gere esses custom post types portanto deixo aqui algumas notas relativamente ao plugin que eu acho que será dos mais simples mais conhecidos gratuito e qualquer pessoa pode encontrar no repositório portanto é muito simples nós só temos que colocar escolher a slug que vai ter portanto os custom post types são o nome do nosso domínio barra por exemplo blog no caso de post ou barra portfólio ou o que nós quisermos esse slug é definido nesta altura portanto definimos o slug destes custom post types podemos definir qual é o nome que vai aparecer no menu dizer como é que é quando o utilizador diz ok vou criar um novo evento ou um novo produto então essa informação tem que estar obviamente toda organizada e permite-nos dizer como é que é no singular ou no plural e às vezes isto faz imensa diferença é uma coisa mesmo um detalhe pequenino e faz toda a diferença e portanto o plugin permite configurar ponto a ponto tudo o que é necessário para criar um custom post type claro que temos sempre a possibilidade de declararmos nós o nosso custom post type e aí pronto deixo só se calhar uma nota pode fazer sentido ter esta estrutura num plugin à parte porque assim no limite podemos sempre desativar e se precisarmos de fazer debug ele não está dentro do tema portanto faz sentido que ele possa ser um plugin independente e no fundo vamos usar uma função não sei exatamente se existe um ranking quais são as mais usadas mas penso que o register post type será certamente uma das mais usadas e portanto tem toda a informação no codex não vou estar aqui amassar com isso mas realmente é muito simples mesmo se olharem para o exemplo que coloquei aqui conseguimos ler não é o que está ali estamos a criar um custom post type que é de livros estamos a dizer quando a pessoa quer adicionar vai-lhe aparecer no topo adicionar um novo livro portanto estamos a dar uma experiência também para quem está a criar conteúdo totalmente adequada àquele conteúdo que está a criar e tudo isto podemos fazer de uma forma simples hard coded ou com plugins aqui era muito interessante quando eu planeei a apresentação outra coisa que também dentro deste contexto dos custom post types me parece extremamente relevante é em projetos maiores conseguirmos fazer a gestão do que é que cada tipo de utilizador pode editar e portanto nós podemos criar um tipo de utilizadores que por exemplo só pode criar cursos e temos um tipo de utilizador que só pode criar posts isto é tudo possível e é um infinito de possibilidades que dependem desta capacidade que eu notei aqui o capability type que nos permite definir um diferente e portanto gerir as permissões do que os utilizadores podem fazer em função desta condição é outra coisa absolutamente incrível para projetos grandes em que queremos garantir que cada pessoa é responsável por uma parte da informação que o site vai lançar e não queremos dar autorização a poder navegar e gerir tudo dou-vos um exemplo engraçado sobre isso por exemplo um gestor de loja o perfil do e-commerce um gestor de loja não consegue fazer muitas coisas que um administrador faz e nós podemos ter por exemplo alguém que está a fazer conteúdos então esses conteúdos ele só edita conteúdos e não pode editar a loja e tudo isso depende desta pequena linha que nos permite realmente ir um pouco mais além portanto eu deixo também aqui o convite de botermos casos práticos no geral e lá fora porque se cá não vamos ter muito tempo mas vou deixar aqui alguns assim que me lembram e se me lembrar assim de tanto mais também partilho portanto eu penso que sem dúvida que os custom post types acrescentam muito valor na facilitação não é? torna-se tudo muito mais simples na edição de conteúdos há uma coisa que eu acho absolutamente incrível que é nós estamos a utilizar toda a arquitetura que temos disposto todas as vantagens que temos em posts então uma grande vantagem é sem dúvida o agendamento da informação portanto por exemplo quando eu tenho uma loja e sei que vou ter um cupão que entra em vigor a partir da 0000 eu posso dizer que este cupão ou esta informação vai aparecer num determinado sítio do site e vou promover a partir da 0000 não vai estar lá ninguém a fazer o ok nessa data e nessa hora portanto uma coisa incrível é que nós quando criamos conteúdos customizados nós podemos ir mais além e gerir o front-end de uma forma agendada portanto é incrível o uso em conteúdos agendados permite-nos fazer milhões de coisas mais engraçadas também e podemos ajustar a plataforma a diferentes tipos de permissões como eu já tinha falado portanto conseguimos garantir que a plataforma é útil e funcional para toda a gente portanto assim assim de repente alguns casos que aparecem no dia-a-dia por exemplo lojas que recebem reviews dos seus produtos no dia-a-dia as pessoas vão comentando e sabemos que existem alguns conteúdos que nos são mais interessantes de mostrar porque às vezes respondem às dúvidas principais do utilizador por exemplo um tipo de produto que é difícil na parte da logística e temos muita gente que diz olha o serviço de entregas foi incrível então se nós sabemos que isso é uma dor do cliente do nosso cliente nós podemos dizer assim olha vocês podem selecionar os reviews que vos fazem mais sentido para o vosso projeto em geral então consideramos isto um custom post type vocês colocam lá o nome do cliente se não for anónimo portanto em função do que tiverem em questão e as reviews que são mais interessantes para terem um destaque maior e portanto na home page eu sugiro normalmente que seja feito isto até porque é o que acrescenta mais valor e especialmente procurando encontrar reviews que respondam às dúvidas comuns do utilizador portanto uma coisa que eu também acho engraçada e que tem muito a ver com o que falei há pouco do agendar conteúdo de uma forma geral assim quase todas as lojas ou muitas lojas tem uma barra no topo que diz o free shipping a partir de não sei quanto e quando nós lançamos campanhas a campanha por exemplo do dia da mãe é uma campanha específica nós queremos que ela entre agora à meia-noite então nós podemos considerar que aquela barrinha ali do topo pode ser um custom post type uma top bar e que a top bar é um loop de conteúdo customizado que é só o título ou o conteúdo da top bar então eu consigo agendar e dizer assim ok por default eu tenho um loop que vai chamar o que existir e estiver publicado e eu sei que vou ter aquela o free shipping que está sempre ali mas quando é preciso fazer uma campanha eu crio um custom post type que está lá da top bar eu chego lá preencho o que eu quero que apareça no topo e automaticamente a partir de certa hora basicamente o wordpress quando chamar aquele loop vai ter duas entradas de post se elas estiverem organizadas por data da mais recente quando um utilizador cai no site depois da meia-noite vai chegar lá e vai ter a top bar com a informação da campanha que está em vigor ou da informação que queremos prestar é uma coisa tão simples e que em termos de clientes finais que querem ter as campanhas a funcionar que vão gerar os cupões muitas vezes não conseguem comunicar de uma forma agendada porque ninguém vai trocar o banner do site à meia-noite portanto a capacidade de agendar é absolutamente incrível é uma coisa muito simples pronto e no fundo esta gestão de conteúdos esta gestão de agendamento permite-nos ter soluções que são infindáveis portanto temos milhões de possibilidades termino aqui tentando que estes casos práticos possam ser o início de um debate e de uma discussão estamos penso que toda a gente estamos aqui deste lado a apresentar conteúdo que achamos que pode ser relevante e já estivemos estamos sempre desse lado no fundo em algum ponto mas pelo menos para mim foi muito útil ter conteúdo de tanta qualidade no WordCamp TV e portanto gostava também de contribuir e eu penso que os custom post types são algo incrível qualquer questão que tenham estou disponível agora ou depois portanto está terminado obrigada obrigada Carolina perguntas? Carolina parabéns pela apresentação obrigada é um tema que a mim diz muito mas agora faço a pergunta ao contrário quando não usar? não sei porque no fundo nós estamos a usar sempre se nós tirarmos o custom temos sempre o post type portanto eu tenho outra opinião sobre isso acho que às vezes quando se entra tanto no post type por exemplo nós já apanhamos sites em que todas as áreas eram post types de maneiras sim lá está eu penso que nos temas antigos isso era muito comum porque era mais difícil arranjar uma solução que permitisse gerir os conteúdos e por isso também deixei no fundo essa nota estou um bocadinho sobre repetícia na apresentação que fui fazendo acho que antigamente a forma como os temas estavam estruturados eles tinham um papel específico muito às vezes sobrecarregados porque também se são os logs dos clientes não podes ir lá e trocar no espaço não é? se claro não faz sentido estarmos a carregar essa informação na base de dados como um custom post type podemos ir lá trocar mas de facto os temas antigamente não eram não funcionavam assim e portanto hoje em dia com o editor de blocos claro que os custom post types têm uma importância eu acho que é sempre extremamente importante mas tem uma importância menor na gestão de conteúdo porque podes ter um bloco customizado para colocar lá os logos e já não tem que ser um custom post type eu acho que eles continuam exatamente eu também concordo também concordo mas também concordo precisamente porque muitas vezes ficava tudo muito sobrecarregado para substituir qualquer coisinha principalmente na home page tinhas um custom post type específico para aquilo então também não faz muito sentido o editor de blocos acho que veio trazer um equilíbrio perfeito em que com consciência conseguimos gerir as coisas de uma forma mais eficaz obrigada ninguém quer partilhar um caso de prática que eu não tenha lembrado alguma coisa engraçada não? milhões sim exatamente exatamente até se usar Elementor pode fazer é verdade sim é verdade espero que não vai estar por aqui sim e é com todo gosto que tiro qualquer dúvida obrigada Tchau, tchau.